Olá, eu sou o professor José Elias. É um prazer estar com você novamente. Vamos resolver mais uma questão de raciocínio lógico no Caiu na Prova. Vamos para a questão de hoje? Vamos lá. Então, veja o enunciado. Caiu na Prova, questão número 20, raciocínio lógico. Uma questão de dedução. Foi pela Fundação Carlos Chagas em 2021. Na figura abaixo, há três círculos que determinam cinco regiões. Observe uma, duas, três, quatro, cinco regiões determinadas aqui. Para que os números 1, 2, 3, 4 e 5 sejam colocados nessas regiões sem repetição, de maneira que a soma dos números dentro de cada círculo seja igual a 6, o valor de x deve ser, quero saber qual é o valor desse x. Ora, vamos à solução? Então, vou colocar aqui uma cor vermelha, aqui, ó, solução, solução. Você entendeu o enunciado? Se você entendeu, ficou fácil. Você tem cinco regiões, você tem cinco regiões, tá? E nessas cinco regiões, você vai colocar esses números. Uma, numa região vai ficar o 1, na outra região vai ficar o 2, na outra região vai ficar o 3, na outra região o 4 e na outra região o 5. Vou colocar nessas regiões sem repetir. De maneira que a soma dos números dentro de cada círculo vai ter que ser sempre igual a 6. A soma dos números dentro de cada círculo seja igual a 6. Então, quero saber qual vai ser o valor daquele número x. Bem, não posso repetir a soma dentro do círculo dentro da 6. É moleza, ó. Porque é o seguinte, vamos tentar estudar esse número 3 aqui. Repare que só posso usar o 3 uma vez, não posso repetir. Aí, nesse caso, eu te pergunto aqui, ó. Será que o 3 pode ficar nessa região? Eu só estou testando. O 3 pode ficar nessa região? Não, não pode. Porque já que a soma tem que dar 6 no círculo da esquerda, já que tem 3 aqui, nessa região, para dar 6, teria que ser 3 também. Mas eu não posso usar o 3 duas vezes, não posso repetir. Portanto, aqui não pode ser o 3. Legal, né? Então, o 3 não pode ficar nessa posição. Ah, legal. Então, bacana. Então, já sei que eu não posso colocar o 3 aqui. Então, tira ele daqui. Eu te pergunto, pelo mesmo motivo, já que a situação é simétrica, o 3 pode ficar nessa posição? Não pode. Porque no círculo da direita, a soma teria que ser 6. Logo, para dar 6, aqui teria que ter 3 também. Eu não posso repetir o 3. Logo, o 3 também não pode ficar aqui. Então, já sei que o 3 não pode ficar naquelas posições. Aí eu pergunto, será que esse 3, ele pode ficar nesta posição? Também não pode ficar nessa posição. Porque como a soma do círculo da esquerda tem que dar 6, para que aqui tenha 3, aqui teria que ser 3 também. Eu não posso repetir o 3. Portanto, o 3 não pode estar aqui. Ah, legal. Então, o 3 também não pode estar aí. Ah, como por simetria, eu pergunto, será que o 3 pode estar nesta posição? Nesta posição também não pode ser 3. Ah, é simétrico. Porque o círculo da direita teria que somar 6. Então, aqui teria que ser 6. Eu não posso repetir o 3. Logo, o 3 também não pode ser aqui. Ah, legal. Então, tira ele daí também. Isso quer dizer, o 3 não pode estar nesta posição. O 3 não pode estar nesta posição. Não pode estar nesta, nem nesta. Logo, como são 5 regiões, ele não pode estar em uma dessas 4. Ele só pode estar aqui no meio. O x tem que ser 3. O 3 tem que estar nesta região. Então, o x tem que ser 3. O x é 3. Ele perguntou, o valor de x deve ser? Deve ser 3. 3 alternativa correta? Você vai marcar na letra E. Letra E na questão. Letra E. Bacana, não é? Bacana. A questão está respondida. Alternativa E. Mas só para terminar aqui, eu pergunto o seguinte. Já que você já achou que o x tem que ser 3, para preencher tudo, como é que ficaria? Já estou fazendo para completar. Já sei que o x é 3. Já respondemos letra E. Então, nesse caso, se aqui o x é 3, para dar 6, aqui teria que ser 1. E aqui teria que ser 2. Aí que daria 6. 1 e 2. E se aqui for 1, para dar 6 na esquerda, aqui teria que ser 5. E aqui na direita, já que aqui é 2, para dar 6, aqui teria que ser 4. Essa seria a solução. Mas tem mais de uma outra solução. Poderia ter outra solução? Botar em azul. Aqui poderia ser o 2, já que é simétrico. E aqui seria o 1. Ah, legal. E se aqui fosse 2, aqui teria que ser 4, para somar 6. E se aqui fosse 1, aqui teria que ser 5, para somar 6. Então, teria ou esta solução, ou esta solução. Então, mais o x vai ter que ser 3. Resposta letra E da questão número 20. Eu espero que você tenha acompanhado. Eu desejo a todos felicidades, boa sorte, e te aguardo para a próxima questão que caiu na prova. Obrigado e até lá.